Zona de combate, sem espaço para maceiros Aqui só pega Mike Sun, quem controla os nervos Sun, não, não faças fila, não fazes conta Investe no material real da gera que já está pronta Chupa, lupes, dares, giz, é o governo sombra Dão rubi, ponta e mola, vulto, tecnologia de ponta Não há embargo que resistem nesta zona Tenho mantimentos para toda a gente Ou abram essa boca Perigualizado com neto de ponta 8 Para quem tem camisas rosas e sócios E ter só peito, Sun, não Não faças fila, nem cara feia De cromos como tu, a caderneta já está cheia Passa, sell it up, a nini, são rasgados pelo rubini Pensam sem gel, mas vasilhama com os amini Palavras para em que? Veradita no tiquem Nesta mix, tempo sócio, na neta e nem segui Compra já, fortalece o nacional, chaval Só te fica bem, Sun, não te fica mal Subcritos do rap e o matos essa fome Juntam os trocos sócio Buy-me-a-loja.com